Rubem faltava disposição moral para praticar a justiça. Em Simeão e Levi isso sobrava. Irmãos, quando nós somos demasiados justos, somos fortes candidatos a praticar injustiça. Nós vamos ver daqui a pouco. Então esta era a característica principal de Rubem. Ele perdeu a força moral por causa do pecado. E talvez no passado muitos de nós podemos até refletir de perdas que tivemos por não sermos aos olhos de Deus aquilo que deveríamos ser. Uma vez eu fui num local fazer uma viagem para um lugar X. Uma vez eu preguei em outro país. E aí eu falei um detalhe sobre a vida de uma outra pessoa. Eu não mencionei nome nem nada de outro país. E a pessoa assistiu o sermão e falou, olha, essa história é minha. Aí a pessoa falou, Silvio, ainda bem que você não mencionou meu nome, porque eu vi o seu sermão. Aí toda vez que eu vou citar agora algum exemplo, ainda que seja de outro país, eu vou com cuidado. Mas enfim, eu consegui um casal uma vez, em que eu me assustei a hora que eu cheguei a casa. Porque praticamente só faltava colocar a roupa da mulher no homem e a roupa do homem na mulher. O homem era um marica dentro de casa. E aí a situação era muito séria. Eu falei, gente, como é que eu vou ajudar esse casal? Só que aí depois convivendo com o casal, eu fui perceber que na verdade o camarada, que agora queria recuperar o seu posto, e às vezes ficava chateado, quando a mulher não respeitava, ele só estava colhendo os frutos de uma trajetória inicial fracassada. Porque no início, se a mulher não trabalhasse, eles não comiam, porque ele era preguiçoso, ele não atendia as necessidades do lar, ele era um homem fraco nas questões morais, ou seja, ele tinha todos os traços para ser um homem incompetente dentro do lar. E aí quem assumiu a dianteira? A mulher. Ela assumiu a dianteira do lar, e o lar estava indo. Mas quando ele começou a dar sintomas de estar despertando para a vida, existia um coronel lá dentro. Quem? A mulher. Então ele estava sofrendo, porque ao início ele perdeu toda a força moral que tinha. E agora para recuperar estava difícil. Por quê? Porque a mulher não confiava também. E eu falei, irmão, eu vou te falar uma coisa, vai ser difícil, mas você vai ter que ganhar terreno aos poucos agora. porque foram mais de oito anos de um posicionamento seu dentro de casa fracassado. Agora com um mês você quer que a pessoa ignore tudo o que viveu? Então muitas vezes os nossos passos desacertados, como o de Rubem, vão cobrar o preço a um período longo. Mas espero que aqui não estejamos com essas características. Capítulo 49, verso 5. Simão e Levi Simeão e Levi são irmãos. As duas, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram um homem. Na verdade foi uma cidade. E na sua teima arrebataram bois. Aqui nós temos um perfil interessante. Vocês se recordam desse episódio aqui de Diná, não recordam-se? A irmã foi violentada pelos habitantes de uma cidade próxima. Siquem, pelos Siquemitas. Ela foi passear, e aí a palavra já diz também que ela foi imprudente numa cidade estranha, foi ver as pessoas da cidade. Acabou que o filho de Siquem se enamorou da moça e acabou violentando a moça. E aí os dois irmãos, Simeão e Levi, indignaram-se com o acontecido. O acontecido foi algo realmente fatal, uma fatalidade? Foi, foi uma fatalidade. Irmãos, mas o interessante nesse perfil de Simeão e Levi é que eles têm um senso de justiça muito forte. Tanto que quando falou lá no Monte Sinai é para matar os idólatras, o que é que Levi fez? Pegou na espada e degolou três mil pessoas. Levi e os seus, os seus, e os levitas ali são pessoas com um senso de justiça muito forte. Por exemplo, na mente dos irmãos de José, José os afrontava? na mente deles? Sim. E quais foram os dois principais agentes para vender ele? Para matar e depois vender? Simeão e Levi. Então percebam que eles são aquelas pessoas assim, comigo tem que ser justo, certo é certo. Mas veja bem, irmãos, quando nós aplicamos a justiça com impaciência, isso é intolerância e não a prática da justiça. eles foram cruéis, foram cruéis, para depois, foi uma mente maligna. Mas muitas vezes temos essa mente maligna quando a nossa justiça é muito grande. Então, esses dois personagens eram cegos na prática da justiça. quando alguma coisa ao ver deles era injusta, eles iam tão fundo, tão fundo para fazer com que para fazer com que é justo, para fazer com que aquilo que é justo seja praticado, que eles mesmo acabam ferindo a justiça. E geralmente quando somos justos, nós somos mais justos com os erros de quem? Do outro. Então, a justiça exacerbada muitas vezes faz o que com os nossos olhos? Nos cega. De fato, se quem fez um crime grave ter violado a irmã deles, mas vejam bem, quando a prática da justiça é muito exacerbada, se torna vingança. Isso acontece na educação de filhos? Acontece. Eu tenho certeza que muitas mães já passaram por isso e eu já ouvi de muitas mães. Para mim, para mim disciplinar o filho depois que eu fico calmo é muito difícil. Não é muito comum ouvir isso? É muito comum, eu ouço isso para todo lugar que eu vou. A mãe ou o pai fala que depois que o sangue esfria é muito mais difícil disciplinar a criança. E de fato é. A criança faz a arte, quebra o prato e faz a pirraça e aí você está pronto para poder disciplinar naquele momento. Com certeza, sem nenhum titubear. Mas passa o tempo, o que acontece? A criança ali bonitinha, fofinha, e aí depois você olha ela brincando inocentemente e ter que disciplinar e você pensa, é, não dá para mim agora. Mas quando eu disciplino no ato da raiva, tem que ser justo, isso se chama o quê? Isso é intolerância, isso é vingança, isso é qualquer coisa, menos justiça. Menos justiça. Toda a prática da justiça, quando eu faço de maneira impaciente, eu não vou estar praticando justiça. Então, ainda que seja difícil para a mãe, se ela pede a paciência ou o pai, não discipline na hora da impaciência. Deixa passar o tempo. Por quê? Porque quando uma criança precisa ser disciplinada, Deus está trabalhando não só a criança, está trabalhando também o pai e a mãe. Eu vivo muito nas casas das pessoas, por onde eu viajo, e muitas vezes eu já vi a criança fazer uma arte, e aí o pai ou a mãe já pega uma criança pelo braço assim, já puxa assim, já quase arranca o braço da criança, e pai, o que tem a mão, até eu que sou mais mole, consigo disciplinar uma criança desse jeito. mas assim, o coração do pai é trabalhado, é quebrantado nesse momento? Não. O coração é quebrantado quando aqueles olhinhos pretos ficam olhando assim, você vai me bater? E começa a chorar, aí que o pai vai ter o coração trabalhado. É igual uma vez, eu vi também uma mãe que ia disciplinar uma criança, já tinha passado mais de uma hora, aí a criança, você lembra disso, Giovanna? Aí a criança ajoelhou, não mamãe, me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso, me perdoa. Aí a mamãe pegou a Giovanna, não, não, a mamãe vai ter que disciplinar e foi caminhando. Nesse momento, ela era pequena, nem lembro, nesse momento o coração do pai e da mãe também é trabalhado, mas no ato da raiva não vai ser trabalhado, nem é benefício para a criança nem para o pai, para nenhum dos dois não vai ser benefício. então, ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso, a justiça sim precisa ser aplicada, mas nós não devemos nos exceder, porque quando excedemos a justiça, não é Deus mais que vai ser glorificado. Exatamente, o Ed menciona um texto que fala, que a irmã White fala que tem ações que precisam ser reprimidas imediatamente, e aí entra justamente essa questão de pedir um espírito brando e se você vê que naquele momento não dá para você, pede o outro cônjuge para que seja feito, né? Eles vão se acostumando, é realmente uma questão de costume, exatamente. Então, fazer as coisas no calor da emoção não é difícil, no calor da emoção eles matam, tanta coisa se faz no calor da emoção, mas no caso da tribo de Levi, ela foi remida, por que foi remida? Porque no assunto lá do bezerro de ouro, eles foram os únicos que se posicionaram pela verdade. No entanto, a profecia de Jacó se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu, eles não tiveram possessão em Canaã. E no caso de Simeão, ali o texto diz que eles não teriam possessão. Simeão, em Deuteronômio 33, quando Moisés profere uma bênção sobre as doze tribos, ele não menciona Simeão. Simeão se tornou uma tribo em Israel insignificante. Tanto que quando eles avançaram para Canaã, ele ficou com um pedaço da possessão de Judá. Judá cedeu uma pequena parte da sua possessão que era grande para Simeão. Era uma tribo minúscula sem nenhuma relevância. Por quê? Porque nunca entendeu que a justiça que eles estavam querendo aplicar, na verdade, era um espírito zeloso, descontrolado. e era, na verdade, as suas próprias ações, não era Deus agindo através deles. Então, Simeão e Levi, meus irmãos, hoje representam aqueles que têm excesso de zelo sem entendimento. Errou, pá, está errado, irmão. Não, aqui está errado também. Pá, ali está errado. Mas a sua própria vida é deplorável. é quando eu crio uma grande habilidade de discernir o erro na vida das pessoas e sou justo em lidar porque eu sou assim. Preto no branco, justo. E esquece, às vezes, da podridão da própria vida. Irmãos, quando vocês ouvirem alguém falando assim, comigo pode mexer, mas não mexe com meu Deus. Isso se chama paixão humana. Quantos já ouviram gente falar isso? Eu já enjoei já de ver pessoas falando isso. Isso é paixão humana. Então, nós precisamos, se temos essa dificuldade, precisamos corrigir isso. E se tivermos que ser assim, demasiado justo, que sejamos justo com quem? Conosco mesmo. Vamos ver então agora, Judá. Capítulo 49, versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subistes, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a eles congregarão os povos. Irmãos, aqui nós estamos falando da tribo de Judá. Eles, dessa tribo, vieram todos os líderes de Israel, ou praticamente quase todos. Vocês se recordam quais foram, qual foi pelo menos um episódio principal que fez com que Judá saísse de uma situação desfavorável para uma situação favorável? Vocês se recordam? Judá foi contra ou a favor de que José devesse ser morto ou vendido? Ele era a favor, mas depois ele se ofereceu para ficar preso no prédio de Israel. Ele era a favor de que José fosse exterminado, ele era a favor de que tinha que dar cabo da vida de José, vendendo, José tinha que desaparecer. Este era o pensamento de Judá. Mas os anos passaram. E muitas coisas mudaram na mente de Judá. E qual foi uma das coisas que mudou na mente de Judá que ele até menciona? Ele não fala que a mente dele mudou, mas nós sabemos que mudou. Quando ele falou que ele não suportaria ver novamente a face do pai dele. Judá entendeu o que é expor a outra pessoa ao sofrimento. Ele sentiu a dor de José naquele momento e também sentiu a dor de seu pai. Meus irmãos, Judá representa aquelas pessoas que às vezes fracassam, mas aprendem com o erro e não só aprendem, conseguem andar passos à frente, avançando e aprimorando no erro que havia cometido. Aquele que propôs, juntamente com os demais, vender e matar José, agora falou, eu não tenho coragem de voltar mais para o meu pai se o moço não for comigo. Eu vou ficar no lugar dele. Eu vou ficar no lugar dele. E antes disso, ele tinha dito o quê para Jacó? Se eu não voltar com o seu filho, mata os meus. Pode matar os meus. Então, de fato, de fato, Judá, ele entendeu o que é sofrimento. e quando ele aprendeu a empatia, quando ele aprendeu o que é sofrimento, como é um coração doído, Deus falou, ele pode ser um líder na causa. Então, a grande empatia de Judá pelo sofrimento que o pai dele sofreu e a sua disposição de sofrer em lugar de outros, fez com que ele fosse eleito para ser a tribo de onde viriam os líderes. É claro que a maioria dos líderes não seguiram os passos de Judá, a maioria dos reis foram ímpios. Mas, hoje, a tribo de Judá representa aqueles que se recuperam dos seus erros e se tornam empáticos e estão dispostos a sofrer em lugar do seu semelhante. Espero que muitos de nós, hoje, tenhamos esse caráter, essa disposição de sofrer pelo nosso amigo. Diferentemente de Simeão, ao invés de sofrer pelo amigo, Simeão fazia o quê? Tentava destruir. Quando José escolheu alguém para ficar preso, e foram meses de prisão, quem que ele escolheu? Escolheu Simeão. Porque ele sabia que Simeão era o mais culpado de crime. E ele queria saber se o coração de Simeão havia passado por transformação. Então, Judá representa aqueles que estão dispostos a sofrer pelo próximo. Então, uma característica para um líder, qual que é? Pelo menos uma, vamos destacar aqui. Empatia. Irmãos, uma pessoa que não tem a capacidade de ser empática, ela não tem a capacidade de liderar. Uma pessoa que olha para alguém que está na pior e vai na casa dos outros e faz lá mal dele, ele não tem capacidade de liderar. O líder verdadeiro levantado por Deus é aquele que vê quem sofre e tem a disposição de se colocar no lugar daquela pessoa se for necessário para sofrer junto com ele ou no lugar dele. Essa é uma das grandes características que precisa ser encontrada num líder. Capítulo 49, versículo 13. Zebulon habitará no porto dos mares e será como porto dos navios e o seu termo será para Sidon. quem que vocês acham que Zebulon representa, gente? Zebulon. Quem que vocês acham que representa Zebulon? Também poderia dizer, mas nós vamos ter que às vezes sair para outros lugares para ver mais características. E vamos ali em Juízes 5. Juízes 5. Juízes destaca uma característica dessa tribo. Juízes 5, versículo 14. Todos estão lá? Juízes 5, 14. De Efraim saiu a raiz contra Amalek e depois de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir desceram os legisladores e de Zebulon os que levaram a cana do escriba. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Qual era uma das coisas que a tribo de Zebulon fazia? Trazia o quê? A cana do escriba. Grandes escribas saíram dessa tribo. Então nós estamos aqui falando de uma tribo que tinha grande habilidade intelectual, literária, mas não somente teórica, mais prática. Estavam dispostos a dar a sua vida pela verdade. Então aqui nós temos trazendo para nós hoje a característica saliente na tribo de Zebulon, ou seja, vai representar aqueles que estão dispostos através da pena, através da capacidade intelectual glorificar a Deus, mesmo em face da morte. uma tribo literária. Pelo menos alguma coisa tem a ver com Iagê, né? Perdão? Os reformadores, exatamente. John Iacliff, e aí se segue a lista. Homens intelectuais, mas não somente intelectuais como se tem hoje, né? Pessoa que engorda de estudar e tal, tal. Não, intelectuais práticos, mas pessoas intelectuais. 49, 14. Isaacar. Olha, eu gostei desse. Isaacar é um jumento de fortes ossos e que deita entre os fardos. Ele, Isaacar, era tão trabalhador que o que aqui o texto apresenta o que? Um burro é um jumento carregando uma carga e quando o jumento ia descansar, o que o jumento fazia? Ele só se abaixava com a carga, descansava e levantava. com a carga nas costas. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa e baixou do seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. olhem 1 Cronicas capítulo 12 1 Cronicas 12 todos estão lá? 1 Cronicas 12 versículo 32 E dos filhos de Isaacar 200 de seus chefes destros no conhecimento dos tempos para saberem o que Israel devia fazer e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Então Isaacar era uma tribo que levava grandes fardos e por esta característica trabalhador que carregava grandes fardos isso incitava os outros a fazerem o que? A seguir as suas ordens. Outro traço importante de liderança. Um verdadeiro líder precisa ser o que? Trabalhador laborioso. Olha a mentalidade de que o líder tem que estar sentado numa cadeira vai lá faz isso aquilo e tal isso é mentalidade grega. A mentalidade judaica é que o rei deveria estar onde? à frente da batalha devia estar lá e assim eram os da tribo de Isaacar perdão? Não entendi num jumento eram os animais dos reis exatamente Jesus entrou no jumentinho Salomão foi entronado rei no jumentinho bem observado então nós estamos falando aqui hoje de pessoas que na causa de Deus carregam grandes fardos de trabalho e por causa dos fardos que trabalha de trabalho que leva ele conquista a confiança das pessoas e as pessoas acabam aceitando como líder capítulo 49 versículo 16 essa daqui não entrou lá no apocalipse a tribo de Dan Dan julgará o seu povo verso 16 como uma das tribos de Israel Dan será serpente junto ao caminho uma víbora junto a vereda que morde os calcanhares dos cavalos e faz cair o seu cavaleiro por trás irmãos Dan não entrou por causa dessa característica terrível que ele tinha ele era um juiz até o próprio nome Dan Daniel Deus meu juiz Dan quer dizer juiz e ele mais do que nunca gostava desse título pra ele e como eu falei ele picava o calcanhar é falsidade porque o calcanhar geralmente é um ponto que a gente não tem facilidade de ver ó e ele pica justamente o calcanhar mas além disso o calcanhar também é um ponto de apoio se a gente toma um golpe nesse tendão aqui cai calcanhar de Aquiles então Dan não entrou nas doze tribos de Apocalipse porque a sua característica de ser maledicente falso juiz dos irmãos o impediu de entrar então realmente essas características precisam ser banidas da nossa vida capítulo 49 além de Dan também ser um tipo de Satanás vocês lembram de Gênesis 3.15 que Satanás picaria o calcanhar e teria a cabeça esmagada então Satanás é um julgador dos irmãos também verso 19 quando a gade uma tropa o acometerá mas ele acometerá por fim o que vocês acham os textos mesmo já são um pouco intuitivos ali diz assim é gade é gade é derrotado no início mas no final ele dá a volta por cima e vence o que vocês acham que pode qual mensagem vocês acham que o texto quer nos dar o que vocês pensam dá a volta por cima eu acho que é por aí mesmo é derrotado no final mas é derrotado no começo mas depois ele dá a volta por cima resiliente perseverante eu acredito que essa característica muitos de nós temos né eu acredito que muitos de nós sofremos talvez derrotas muito graves no passado mas insistimos ali aos pés de Cristo insistimos 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 até que chegou o momento que a vitória foi ganha verso 20 de Azer o seu pão será gordo e ele dará delícias reais nós estamos falando de uma tribo o que aqui comelona não mas uma tribo próspera financeiramente estamos falando de uma tribo rica olhem aí comigo Deuteronômio capítulo 33 Deuteronômio 33 de gordinhos Deuteronômio 33 Deuteronômio 33 verso 24 e de Azer disse Moisés bendito seja Azer com seus filhos agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé eles eram tão fartos que em vez de usar água para lavar os pés usavam azeite seja de ferro e de metal ou o teu calçado e a tua força seja com os teus dias gente essa tribo aqui é uma tribo e de fato assim foi próspera enquanto as pessoas usavam sapatos de material mais simples eles usavam de materiais mais nobres azeite para untar os pés olha que luxo o azeite era um artigo de luxo naquela época eles usavam nos pés mas eles eram abençoados eles não eram ricos mesquinhos eles eram pessoas que tinha Cristo no coração então Azer representa nesses últimos dias aqueles que tem posses financeiras mas que o seu coração não está nessas posses e por isso eles podem abençoar a causa de Deus como Jó Jó era um homem próspero mas com sua prosperidade mantinha a causa de Deus então por mais que seja mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus existem pessoas hoje que de fato Deus permitiu que tivesse dons financeiros para poder auxiliar na causa nos últimos dias agora o capítulo 49 verso 21 nafitali é uma gazela solta e de palavras formosas aqui a palavra é gazela gazela solta e palavras formosas é só uma poesia hebraica repetição aquela pessoa afiada nós estamos falando aqui de uma tribo que era afiada na resposta na defesa da verdade as situações que requeriam raciocínio rápido eles raciocinavam muito rápido representa hoje pessoas que tem grande habilidade de raciocínio rápido para defender a causa para defender a verdade pessoas que argumentam que tem resposta rápida de argumento capítulo 49 verso 22 José é um ramo frutífero junto a fonte seus ramos correm sobre o muro aí segue lendo o restante eu não vou ler os versos quais são as características frisantes no caráter de José irmãos são várias mas pelo menos tem duas que se salientam muito e que é a característica predominante que eu acredito que indica hoje o tempo do fim ou deveria nos indicar pelo menos duas perdão firmeza de caráter submisso amava o pai fiel pureza também Fernanda está só se alongando agora duas características que eu destaquei embora todas as características mencionadas são reais e não digo que as que eu destaquei são superiores a que vocês mencionaram mas é lealdade e um bom administrador porque lealdade implica em ser leal a Deus e ele foi leal ao pai foi leal ao potifar foi leal ao carcereiro e foi leal ao faraó e logo foi leal a quem também a Deus e a segunda característica é que José fala que ele era um ramo frutífero onde José colocava a mão o que acontecia prosperava a a lealdade de José fazia com que Deus pudesse atuar prosperando tudo o que ele fazia José era um amigo em quem se podia confiar de fato um homem puro nobre íntegro que você poderia chegar e falar José eu estou precisando que você me auxilie nisso e ele iria te auxiliar e administração a causa de Deus hoje necessita de bons administradores assim como foi José então José representa nos nossos dias pessoas que são leais a Deus leais ao seu próximo e que são exitosos ou que podem chegar a ser exitosos na administração da causa de Deus e o último Benjamim verso 27 Benjamim é lobo que despedaça pela mão comerá a presa e a tarde repartirá o despojo eu não vou estudar com vocês é o último mas Juízes 19 a 21 Juízes capítulo 19 a 21 tem uma das histórias mais horrorosas da Bíblia quantos já leram a história que tem ali? 19 a 21 um homem tinha sua esposa estava viajando e aí o servo desse homem falou vamos parar nessa cidade ele falou não ficaremos nessa cidade vamos ficar na cidade de alguma tribo que serve ao Deus Altíssimo foram para a cidade da tribo de Benjamim e lá ninguém quis receber ele ninguém e aí a noite apareceu um homem que não era daquela cidade falou você não fique na rua que é perigoso siga-me e aí aquele homem seguiu o esposo a mulher e o servo seguiram até a casa desse homem chegando lá as pessoas da cidade souberam que tinha um homem lá e aí fizeram igual a casa de Ló bateram na porta e falaram nos dê esse homem para que o conheçamos e o conheçamos ali ao mesmo conheçamos de Sodoma de Sodoma todos entendem se conheçamos esse pessoal de Benjamim queria fazer isso com um homem e aí esse velho que estava ali falou olha eis que eu tenho uma filha virgem pegue ela e faz com ela o que você quiser e os homens falaram não nós queremos ele e aí de toda maneira eles mandaram a filha virgem para fora e a esposa desse homem perdão mandaram não a filha virgem ficou mas mandaram a esposa desse homem e aí os Benjamitas a conheceram a noite toda a noite toda de maneira que de manhã o texto diz que ele abriu a porta e ela caiu no limiar da porta estava morta e aí ele colocou ela sobre o jumento foi até ele levou ela embora para encruzilhado que vai para 12 tribos e ali dividiu ela em 12 partes e em cada entrada para cada tribo ele colocou um pedaço e aí as 11 tribos souberam disso e juntaram 400 mil homens e praticamente dizimaram a tribo de Benjamins sobrou somente 600 homens a ponto de que chegou um momento que alguém falou assim vamos parar senão nós vamos eliminar uma das tribos eles tinham entendimento que tinham que ser 12 e aí pararam de dizimar e aí as 12 tribos as 11 tribos então se arrependeram mas antes eles juraram essa tribo deve ser extinta então não vamos dar filhas para eles e aí eles não podiam quebrar o juramento então eles foram a regiões onde as 11 tribos tinham suas cidades que não participaram da guerra e pegaram as mulheres dali e começaram a dar para esses 600 Benjamitas para que eles pudessem se reerguer novamente como uma tribo e aí no final não teve mulher para todo mundo aí as 11 tribos orientou que eles roubassem algumas mulheres que fossem moças virgens para poder os 600 homens cada um ter sua mulher quem representa Benjamim meus irmãos Benjamim representa pessoas que crescem sem ser disciplinadas dando plena vazão às suas paixões filhos que nunca receberam a correção do Senhor que se torna uma desgraça para todo mundo este foi Benjamim excesso de liberdade e por causa disso ele quase foi dizimado agora vejam bem depois de maior a consciência veio tanto que quando houve a divisão das 12 tribos Judá que era a tribo dos reis se posicionou pela verdade somente quem se posicionou junto com ele Benjamim mas se no caso da educação inicial tivesse sido melhor essa tribo não teria tido a experiência difícil que teve então irmãos quando nós negligenciamos a educação do nosso filho nós estamos preparando o indivíduo para nos trazer sofrimento e trazer também sofrimento a outros e talvez a criança vai crescer e se tornar um adulto fazer muita besteira para depois de adulto cheio de cicatrizes se entregar ao Senhor e aí ele vai pensar poxa se eu tivesse tido outro tipo de instrução todas essas cicatrizes que agora eu trago poderiam ter sido evitadas irmãos então hoje a tribo de Benjamim representa pessoas que cresceram soltas que tiveram falhas na educação e que hoje tem um caráter difícil incontrolado porque não tiveram controle desde criança então aqueles que tem filhos é importante se atentar para a história de Benjamim é a última né acabou amém estudamos as doze tribos agora depois vocês podem avançar vendo que tem muitos mais detalhes a serem acrescidos irmãos agradeço por vocês terem me ouvido pacientemente eu aconselho vocês depois a estudarem ali as características melhor Deuteronômio 33 vai falar também mais detalhes sobre as características e ali também Gênesis 49 também vai falar e crônicas os primeiros capítulos de crônicas também vai lançar características primeira crônicas dessas tribos então que Deus possa nos abençoar nós vamos agora continuar ainda com o espírito de adoração vamos ouvir um louvor com a Priscila e que por sempre possamos permitir que Deus nos oriente através de sua palavra Música Amém.